Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediados pelo mundo. O que é educação para mim? Educação para mim é a única luz possível no fim do túnel. Para todos os males da civilização, eu imagino que haja uma saída pela educação. Seja questões de valores, humanidades e desumanidades, posturas, legalidades e ilegalidades, amores e desamores, ódios. Para tudo, eu acho, acredito, piamente, que a educação seja um caminho e por isso eu sou tão apaixonada por educação. O que eu penso de educação hoje é muito diferente da prática que eu vejo em muitos lugares ainda. Só para você ter uma ideia, eu já ouvi de um filósofo e gosto muito de repetir o seguinte pensamento. Se você entrar num túnel do tempo para 150 anos atrás e cair no meio da rua, de uma avenida, você vai se sentir muito estranho ali. Tudo vai ser muito diferente para você. No entanto, se esse mesmo túnel te levar para uma sala de aula, você provavelmente vai se sentir estranhamente à vontade. E isso faz a gente pensar muito no papel da educação. Porque o mundo, é um clichê o que eu vou dizer, mas o mundo está numa velocidade absurda. E tudo é muito, né? É muita informação, é muita rede social, é muita troca, é muito problema, é muita solução, é sempre muito conflito. Então, o aluno, quem educa, tem que estar consciente de que o aluno hoje lida com esses problemas. Por outro lado, o aluno lida com esses problemas porque ele tem contato com fontes que não são só o professor. Antigamente, tudo que a gente sabia vinha do professor, ou da família, ou de um amigo. Mas hoje, muito do que os estudantes sabem, muito do que os alunos sabem, muito do que nós humanos sabemos, vem da internet. Seja fato verdadeiro, seja fake news, seja pós-verdade, o que quer que seja, vem de diversas fontes. A meu ver, o papel do educador hoje é aumentado, é muito mais do que foi antes. Ele não transmite conhecimento mais, ele faz muito mais do que isso. Ele é o cara que provoca, ele é o cara que instiga, ele é o cara que dá os caminhos, que direciona. Eu acredito piamente que a educação tem que ir por esse caminho. A gente hoje tem interação de gente com algoritmo, de gente com inteligência artificial. Isso tudo vai mudar, vai mudar, já está mudando profundamente as relações interpessoais. Educação está no centro disso tudo. A educação é o olho do furacão. Ela, na verdade, tem que dançar essa música, tem que promover, na verdade, a música, a dança, para que o mundo continue rodando, para que as coisas continuem sendo tocadas rumo ao futuro.